recordar muitos anos atrás vamos ver o que que tem de opção e memorizar o pessoal não é nada demais aqui . 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 É difícil, ia ser difícil. A nuvem me riu. O meu Deus... O meu Deus... O meu Deus... Não... O meu Deus... A CIDADE NO BRASIL 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 Ah... Get down here, Mert. Halt! Who goes there? You're up. If... You're coming with us! Nice and easy! Don't think so. Who in the hell?! Hands where I can see them! Uh... Have fun! I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. Freeze! Move and we shoot! Go ahead. Get down here! Enough of this! Get ready! Oh... Go ahead... Get in! Get in! Get in! Hit! Get over! Get in! Abertura Abertura Vai entrar um pedem Você tem isso Sim, o que ele disse Você está vindo conosco! Ok, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Desculpe. Vamos! Vamos! O que é? O que eu não estou fazendo aqui? Deixe continuar com essa yüzkada! Estouudiằng o mesmo canal? Deixa eu apoiar. Tchau, tchau. 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 Nunca se confundirá. Ei, Cláud, o elevador está lá! Ficarei-se! Vamos lá, se você pode esquivar. Aqui. Não é tão rápido, temos companhia. Acho que você pode me arrumar? Por que eu estou fazendo? Não é ruim. Vamos ver o combate, grande explosiva, que vale o R. Giorgina, não faça isso, Giorgina. Opa, fiz merda. Giorgina, não faça isso, Giorgina. Giorgina, não faça isso. 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 Já está ardendo esse ventilador. Não é necessário. Podemos fazer isso com você, ou podemos fazer isso sem você. Um reator diferente, um outro layout. Depende de quando foi construído. Nunca vi um como esse, mas eu vou conseguir. Não se preocupe, o Biggs vai ter a porta aberta logo. Estou assistindo você. E três, dois... E aí, eu sou bom! Quem está ali? A porta! A ver! Está terminado! Essa é minha linha. Tome. Cada personagem tem uma habilidade exclusiva que você pode ativar com ele. Com a habilidade de alteração no outro pick load, você altera com o equilibrado modo soldado e o orfo e no modo super. Ele está em casa! Nós podemos... No modo super, o clube se move mais devagar. Mas ele executa um ataque mais potente. Além disso, todo risco. Obrigado. Ele bate mais rápido. Você gosta desse jeito? Certo. Você gosta desse jeito? Certo. 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 Estamos de volta. Certo. Ele sempre sabe apenas o que dizer. Certo. Eu tenho esse lugar cobertor. É uma boa coisa que eu conheço alguém que possa nos dar os códigos passados. Peço que nenhum outro comandante vai falar conosco, mas o que você pode fazer? É, mas assim vai de sair um dono de jogo, já estamos. Cuidado lá. Bem, o que você está esperando? Ele viu for um lobo. Vamos ver o que muda dependendo das coisas. Das coisas que você vai vendo. Mas ele vai mais no final. Então, você conhece a Tifa, certo? Não é realmente meu negócio, mas vocês estão próximos? Você está me ignorando? Tifa e eu... Vai de trem, hein? Só que está fechado porque daqui você viaja direto daqui para cá sem precisar de andar. Lá naqueles negócios, naquelas placas, você pega o trem e viaja. Nós estamos agora investigando se eles pertencem ao mesmo grupo que fez a tentação em sua vida. Seja segura-se, nossas pesquisas não levarão muito tempo. É? 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 É o melhor dia, como... Pode até lá, não é isso, não é isso O que é isso? 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 Eita, o que aconteceu aqui? Eita, o que aconteceu aqui? Eita, o que aconteceu? 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 O que você é? A 20-something? A primeira. A soldado de primeira classe não vai para os 20s. O que você está falando? Eu quero dizer sua idade, não sua grande rank. Eu... Mas, por tudo que eu sei, a soldado de primeira classe poderia ser a mesma que a sua idade. Hum, hum. Eu acho que isso vai fazer você um um ano, né? Livre e aprende! Esse é o nosso objetivo. O Corpo Reactor. Tem que colocar a bomba no baixo. Vamos lá. Ah, damn. Eu praticamente chastei uma. Eu vou fazer isso. A bomba está pounding como um jackhammer. Escaredo. Mais como se emocionante, eu já estava sonhando sobre isso há anos Um abraço, garoto E deixe-me o resto de suas mãos capazes Boa sorte Não dessa maneira, abaixo da carreira, maldito Isso vai ser rápido Estou esperando Estou esperando Você está com medo de algo? Estou esperando Ah Tá começando Vai tá começando Vai tá começando Vai tá começando Você não parece tão bom. Cuidado, homem. Você é tão certo. Você não parece tão bom. Esse aqui é o maior falafo dele, ele é o maior calado de conversa. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou bem. O que é o timer? Você está calmo, Merc. Muito louco, não é? Você está calmo. Você está calmo. Você está calmo, Merc. Você está calmo. O que é o que é? Você está calmo. 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 O que é que é isso? Uma barreira? Eu nunca vi esse sistema de defesa antes. Sim, não você era o experto. Então, o que é o seu plano brilhante, genio? É a hora de me brilhar. Ou irá nas suas flores. O que é isso? O que é isso? Isso é um pouco. Isso é um pouco. Isso é um pouco. Eu não peguei você a oportunidade, Zona. Agora, peguei forte e rápido. Oh, você está indo para agora? Apenas pegue. Keep it together. Alright, watch and learn. Hurry up! Suck on me! Aqui vem-se! Stop living these words. Eu não vou dar para o que eu fico. Eu não vou dar para. Bate, cê não vai! Cabeça! Enfim com o que há, eu vou dar para todas as ferramentas. Cabeça! Tira para de casa. Eu tenho que pegar uma de uma demão. Eu tenho que pegar uma de uma demã. E aí Need my help, do you? Could keep going If I heal them Ain't done yet I'm out on your floor Come on... Precisamos fazer algo sobre essas ruas. Pronto. Tanto tempo. Temos que se curtir. Temos que se juntar. Tudo bem! Cuidado e aprende! Isso vai acontecer! Cuidado o cão! Você não quer ser doido por aquele laser. Hum? Então... O que fazemos? Não se pegue. Pegue o cobrado por aquele debris. Não há sentido em tentando correr. Está aberto. Vai se encarar! Você tem que sair de novo. Se cair. Não está aberto. Eu tenho que ir para você. Não está aberto. Vem para você. Você tem isso. Aqui vem ele Criado, precisar de curtir Depois de você Preciso de minha ajuda Isso vai durar! Estou ficando louco. Necesse me arragar de novo. Ei, está fazendo aquela coisa de novo! Find o cobre e pôr-se abaixo. De novo e de novo e de novo. Traga-se em casa. De novo. Precisa fazer algo sobre essas ruas. Agora, se inscreva no canal e faça um pouco de dano! Vamos fazer isso. Tem que se curtir. Se curtir. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí? 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 E aí, E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu estou esperando. Precisa, está terminando. Não é ruim. Você não está marcando com o que não? Você está tirando arma. Você está bem? Eu me vejo bem? Ajuda uma garota, por favor? Meu herói. Ei, nós vamos ligar lá. Olhe para a Jessie. Venha aqui. Essa ruta deve nos levar direto para Barros. Provavelmente. Eu acho que vi uma entrada. Vamos! Não olhe para trás. Vamos, vamos, vamos! O cara subindo escada com a mão só. O cara subindo escada com a mão só. Mas então... Não se preocupe, eu vou ficar bem. Eu tenho um garota de soldado comigo. X, garota de soldado. Eles estão aqui! Ficou em! Vamos lá. Vamos lá. Ficou em. Ficou em. Ficou em. Cinco segundos. Ficou em. 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 Estou indo para trás. Isso foi muito tempo. Fácil assim. Você não parece bem. Cuidado dessa roupa. Temos um monte de gol. Ficou. 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 O que diabos você está jogando com isso? Aqui vem-o! Suck! Como eu posso deixar isso? Não é forte, não é? Ainda? Ainda? Isso é o que eu chamo de brilhante. Tchau. Tudo bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Cuidado, não. Você pode me dar. Eu não vou, Kepa. Resistir. Pai a assistência. Pai a assistência. Vem daqui. Eu não vou, Kepa. Eu não vou, Kepa. Não. Eu não vou, Kepa. Eu não vou, Kepa. Eu não vou. Eu não vou, Kepa. Sir. Eu não vou, Kepa. Vem daqui. Vem daqui. A porta está aberta. Não temos muito tempo para você. Não tem mais tempo para você. Você pode andar? Se eu não pudesse, acredite-me, você seria o primeiro a saber. Eu vou tomar isso como um sim. Cláudia! Ok, isso foi bastante legal. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, eu consegui. E com nada só alguns esclavos para mostrar. Eu pensei que você poderia ter feito isso. Eu segui as instruções para a carta. Talvez isso tenha causado uma reação com a Mako? Então, vamos esperar que a cidade ainda está em uma peça. Mas o plano é o que importa, certo? Eu quero dizer, isso deve ter ajudado alguns. Depois de tudo isso, ele deveria ter. De qualquer forma, vamos lá. Nós estamos em Sector 8? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ok, vamos lá. O que é isso? Nunca ouviu nada tão frio. Ah, é eu. Tem que fazer algo sobre isso. E logo. Eu senti um esse no meu coração. Eles continuam indo. Nós precisamos sair desse lugar. Foi a densidade de Mako? A explosão primária? A agente de abertura? Ei, nós podemos descobrir isso depois. Eu estou correndo aqui. Você pode reforçar na base. Na próxima vez eu tenho que trazer um pequeno pick-me-up. Quanto mais longe temos que ir? Não longe. Isso é quase tão bom como nenhum. Lá de volta, então. Eu vou fechar a bomba. Eu não posso esperar para ver você, Marlene. Eu não posso esperar para tomar um fogo frio. Ela está bom para ir. Fire em cima. Fire em cima! Fica em cima! Fica no irmão. 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 Isto é um alerta do Centro de Operações de Emergencias de Shinra. Intrudentes não identificados foram detonados a bomba dentro do Reactor 1. Múltiplas explosões foram confirmadas, e também o fogo em seguida. Em resposta, uma avaliação de desastres foi lançada no Sector 1 e 8. As estruturas na área estão em risco de colapso, rendendo o todo o Sector hábito. É só colocar a faca. Não, não tem jeito. Isso não poderia ser nós. Mas o que se fosse? O que foi feito, foi feito. Merck está certo. Não é bonito, mas não podemos parar agora. Esse foi o primeiro Reactor, e o planeta não será seguro até chegarmos o resto. Sim, sempre sabíamos que isso iria ficar mal. E esse é só o começo. Você tem que olhar para a imagem maior aqui. Nada de lutar contra nunca foi sem sacrifício. Mesmo que você não estaria chorando, eu sei que você está em dor, só como o planeta. Mas é tudo bem, porque eu estou aqui para você, para ajudar a tirar a carga de suas costas. Muitas ruas. Tens fracas. Tens fracas. Tens fracas. E, sim, te fracas. Tens fracas. Qualquer problema seja, eu tenho você. Então, qual o nosso próximo passo, boss? Isso é fácil de fazer. Nós vamos nos asses home! Nós vamos nos assustar para o último trajeto de casa. Regrupando o carro do carro, entendeu? Lá, então! Ei, eu gostaria de meu dinheiro agora. Você pode ter isso, uma vez que você vai voltar à base. Eu não preciso te dizer o que isso é, certo? Claro que não. É uma salvação de materiais. Você pode ter isso, por salvar minha vida. Só fazendo meu trabalho, nada mais. Sim, sim. O fato é, eu estou feliz de que você estivesse lá. A sobrevivência pode ser uma questão de sorte de sorte ou de habilidade. Você não pode confiar em sorte. As palavras para viver. Sim, bem, obrigado. Você sabe como usar ela, certo? Você sabe quem eu era, certo? Sim, bem, obrigado. Ok, eu estava apenas tentando ajudar. Oh, antes de me esquecer, aqui é um pouco de coisa extra para ser tão inteligente. Isso realmente foi a ride de uma vida. Bem, nos vemos no trajeto. E aí Vamos lá. 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 Por que não estou falando de saúde? Não se engança. Se você está na rua, você quiser ir para a plaza com a fonte. A estação está não muito bem. Estamos falando sobre o que é que são os funcionários. Quem quer saber de saúde? Não estou querendo ir. Ao contrário? Eles deveriam encontrar os diabos que fizeram isso. Não deixe o intruder escapar. Seguridade está em todos os lugares. Deve ser perto. Não precisa fazer isso mais difícil para você. Não deixe o intruder escapar. Seguridade está em todos os lugares. Bom, o militar está aqui. Seguridade está em todos os lugares. Seguridade está em todos os lugares. Seguridade está em todos os lugares. Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estou bem. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Pensar assim como um memento. Estão bem. 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 Você não deveria estar aqui tentando se... Me ajuda! O que são eles? Ah! Drop your weapon! Are you blind? You know, you're right. W-Wait! Nice meeting you! Huh? Oh, my God! I'm gonna move! Sword on the ground! Right now! Get ready! Sia! Enough! Oh, my God! I'm gonna move! I'm gonna move! Oh, my God! Oh, my God! More military! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Você está terminando. Não é bom. A estrada do expressway ainda é extremamente perigosa. Os que estão no distinto são instruídos de comunicação. Se você precisar de atingir a estrada, por favor, peça um e-mail e evite a plaza do expressway. A estrada do expressway é a base de estrada sem áudio. A estrada do expressway. E aí? E aí A CIDADE NO BRASIL Let's do this. Let's finish this. You're done. See ya. It's over. That's bad. Not bad. The area here is right where you see still. It's free to save. Those in the vicinity are instructed to be in need. If you need to access the train, please... Go ahead. I don't know if I'm wrong. I don't know. I don't know. I don't know. Avoid the plaza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está agora! Ação! Ação! Não foi confundida! Ação! Ação! Não veja fora! Eu vou mostrar aqui! Não se mantém. Não se mantém. Não há esclavos! Você deveria morrer! Pronto quando sempre! Prova isso! Vamos! Pronto! Pronto! Ele está aqui! Vamos lá! Pronto! 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 Eu vei você! Pronto! Pronto! Você está acreditando! Serençam-se em todos os municípios! Pronto! A CIDADE NO BRASIL 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 Não há escapamento. Estou esperando. Tanto tempo. Você tem que ser cuidadoso. Fim. Não há nada. Vamos acabar com isso. Move in! No land of escapers! H.Q., isso é Sector 8, Unit 2. Target está em torno. Moving to secure. Espera! Eu sei que isso. Continuação. Just Cloud won't be joining us after all. Uh, you hadn't worried for a minute. Uh, what the hell you been up to, huh? Giving public security the runaround, that's what. Had to draw them away from the station somehow. Nicely done. Well, can't argue with results, huh? What? Wait. Got a question for you all. What? Ever been attacked by an invisible enemy? What? Wearing robes. Came and went like the wind. Thought they were invisible. They were, at first. Only saw them after she grabbed me. A new Shinra weapon, maybe? Huh, more like a panic-induced hallucination. Never mind. Forget I said anything. Suit yourself. Come on, let's move up. I thought you saw a hospital. Use an internet Glass. She's looking just for an attack at the top 159. And that settler's headway? She's looking just for an attack at the top 159. Ha, don't know how? Here she's coming. Okay. So we're now visiting. E aí Urgency schedule is now in effect. Your understanding.